Primeiramente, bom dia time! Vamos para mais um treinando com o ruivo. Hoje é dia de treino longo em plena terça-feira, uma hora e meia em ritmo leve e moderado, mas só que tem um detalhe, com aclives e declives, qual será que é o pace que eu vou rodar? Fala time, para você que é novo por aqui ou não me conhece, eu sou Roger Ruivo, atleta e treinador de corrida, e esse aqui é o Corra com o Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Já vai deixando seu like nesse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal agora e ative o sininho de notificação, assim você não perde os nossos vídeos. Depois de um dia off, segunda-feira só teve aquele fortalecimento, de leve, nada de corrida, vamos retomar hoje aí com uma hora e meia, o que deve dar no mínimo uma meia maratona, acredito eu. Então para mim treininho longo nessa fase atual, ainda mais se levar em consideração quem está treinando para uma prova de 10k. O percurso que vou fazer é voltas de 3km mais ou menos, sendo que eu tenho um sobe e desce, aclives e declives ali médios. Cara, eu acho que deva dar algo em torno aí dos 4x1 mais ou menos, acredito eu. Já estou quase chegando aqui no ponto de início do treino e vamos para cima. 5km completos, a média aí é de 4,9km por km. Agora, pegar a parte aqui de subida, vamos subir. Batendo 10k, 41 e 21. Face média aí, mantendo praticamente igual. Agora é 4,8km de média. confesso pra vocês, que eu estou sentindo o corpo meio pesado. Não está fluindo como eu achei, queria fluir, porém eu continuo com a percepção de leve para moderado, tentando relaxar o corpo e não tensionar. 15k, 4,7km a média, caindo aí um segundo a cada split de 5k. Sensação continua mesmo, de corpo cansado. Vamos soltar aí, vamos soltar aí, para terminar o treino mais relaxado. Deu uma garoinha, mas está bem abafado. 20k. 20k. Pace de 4,6km por km. Vamos para os últimos 2km aí, um pouco menos para fechar esse treino. Finalizado! Deu um pouco mais de 22km. E aquela time, lembra que eu fiz aquele vídeo falando sobre percepção de esforço? Olha o que aconteceu aqui hoje, ó. Se eu estivesse bem, esse treino sairia para uns 3,50, 3,55. Entretanto, não estava legal. Sentindo meu corpo travado, cansado, sabe? Desde o início da corrida, fiz de tudo para relaxar. E saiu uma média aí, de 4,5km. Eu vou colocar as parciais detalhadas. Dias e dias! Dias e dias! Cada um deles e seu corpo acaba respondendo de uma forma diferente. E olha que eu fiz off ontem, hein? Eu corri hoje de Racer Silva. Racer Silva, não. Racer Carbon. Vou mostrar aqui. Aí, ó. O isentinho lá. E outra questão, né? Sempre me perguntam da questão de hidratação. Então nesse vídeo eu já vou responder aqui. Que daí a galera não precisa perguntar nos comentários. Como você fez com a hidratação, Ruivo? Ximei, até uma hora e meia eu consigo fazer o treino bem sem tomar água. Principalmente num pace mais tranquilo. É lógico que se eu tivesse um apoio, seria melhor. E com certeza eu tomaria água. Mas só que como não teve, eu fiz uma hora e trinta sem água. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like. Dá aquela moral pra gente. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação. Vou deixar também sugestões de vídeos anteriores. Pra vocês acompanharem. Muito obrigado. Se você assistiu até aqui. Fiquem com Deus. Bons treinos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.